Bem-vindos a Primalcraft. Basicamente, estamos aqui numa das séries que eu tive mais orgulho da minha vida de fazer, uma das que me trouxe mais felicidade e que pela primeira vez na minha vida, eu prometi uma coisa pra mim mesmo, que ia ser uma série completa. Ela é teu começo, meio e fim. Uma das coisas que eu mais recebi na minha vida já no canal é o seguinte, eu começar uma série e não acabar ela. E, bom, muitos de vocês vão pensar o seguinte... LG, por que você tá falando isso aqui? É o final do Primalcraft? É, hoje é o último episódio de Primalcraft. Bom, eu vou ser bem sincero e esclarecer algumas dúvidas antes de começar qualquer coisa. E, bom, é o seguinte... Tem um Creeper ali atrás, vocês tão vendo? É o Creeper que quase me matou. E não vai ser ele que vai fazer a série acabar, calma aí. De todas as coisas primitivas que a gente já podia ter feito, basicamente a gente já fez. Então daqui pra frente, se eu continuasse, eu literalmente ia estar deixando de ser primitivo e eu ia estar forçando a barra. Então eu prefiro fazer a série acabar de um jeito legal do que forçar a barra e acabar ela de um jeito ruim. Existe um outro modpack primitivo que é o Save Tech Ages. Se vocês quiserem, no futuro eu posso fazer outra série, mas agora eu vou fazer outra coisa. Eu quero jogar um hardcore pra depois começar outra série. Mas lembrando que vocês vão saber mais. O que eu queria falar mesmo aqui é que espero que vocês gostem desse episódio. E eu tô esclarecendo logo no começo porque eu sei que não é todo mundo que vem até o fim. Então vamos começar o vídeo direitinho agora, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao último episódio de Primalcraft. E bom, estamos aqui em mais um dia lindo, né? Junto com a pantufa, com a pantufa aqui na nossa cabeça. Estamos com o Jubinha e estamos com o Moletom. Bom, hoje aqui no dia de Primalcraft nós vamos fazer duas coisas muito legais. Vamos fazer um arco porque a gente fez um bilhão de máquina primitiva aqui pra fazer uma espadona. Uma picareta que por sinal tava ficando podre. E também fizemos até uma armadura. Sem falar que a gente foi atrás do impossível. Que a gente achou que era possível, mas no final não era. A gente conseguiu o poder do chefe dos nativos, mano. A gente solta os saios de sol. Então, bom, eu acredito que a gente é uma... Estamos equipados, estamos primitivos da hora, bonito. E hoje a gente pode enfrentar o boss final do Primalcraft. Que é nada mais, nada menos que um monstro de gelo. Mas antes de a gente fazer isso, tem algumas coisas que nós vamos fazer, né? Vamos fazer nosso arco e vamos ver se tem mais alguma coisa pra arrumar aqui em casa antes. E antes de qualquer coisa, tô aqui com a pantufa pra falar um bagulho pra vocês. Se em algum momento desses 12 episódios de Primalcraft eu te fiz feliz, você deu risada, sorriu, ficou angustiado. Depois ficou feliz que deu tudo certo. Ou em algum momento você só falou, tipo, caraca, que legal. Meu, muito obrigado do fundo do coração. Bom, esse é o episódio final. Então, se você quiser, deixa o gostei aí pra mostrar que você gostou da série. E comenta alguma coisa divertida. Comenta qual que foi o seu momento favorito da série. Que tal? Eu vou comentar o meu também nesse vídeo. Eu só quero isso. Comenta o que você achou mais legal. E, bom, vai ter muita coisa legal no canal ainda. Podem ficar tranquilos. Essa série me fez aprender uma coisa muito importante pra mim mesmo. O YouTube funciona assim. Você não tem que fazer o que você literalmente acha que vai dar mais realização. Ou que vai dar mais retorno. Tanto em inscrito ou em dinheiro ou com coisa do tipo. Você tem que fazer alguma coisa que você literalmente acredita que é coisa que vai te fazer mais feliz. E que você se divirta fazendo. E, bom, Primalcraft, eu me diverti de uma forma surreal. E, bom, os resultados estão aí. Estamos ganhando muitos inscritos por dia. Tá todo mundo adorando a série. Eu tô recebendo elogio. Então, bom, obrigado. Obrigado por me ensinarem o que eu devia estar fazendo no meu trabalho. Que eu e o YouTube há muito tempo eu não tava percebendo. E obrigado por estarem comigo, de verdade. Enfim, Pantufa. Tu vai ficar comigo hoje enquanto a gente faz alguma coisa. O que eu tava vendo pra fazer aqui, galera, era o Longbow do Kitu Forigo. Ele é um arco que as flestas vão bem mais longe e dão muito mais dano. E, bom, querendo ou não, a gente já tem uma espada boa. Então, por que a gente tem que ficar usando essas lanças de flint pra enfrentar o último boss? A gente fez até armadura. Então, eu acho que a gente tem que se equipar de verdade. Bom, pra fazer esse arco é bem legal. A gente vai precisar de um Strong Longbow, Silk Cordage. Pra fazer um Strong Longbow, eu preciso de um Raw Longbow e Animal Fat. E pra fazer o Raw Longbow, a gente vai precisar de duas Yael Staves no mapa, tipo, uma em cima da outra. E clicar na Yael Stave debaixo com uma Work Blade. É meio confuso, né? Mas relaxa, você vai conseguir. Só escrever aqui, ó. Yael Stave. Yael Stave é nada mais, nada menos que essa Split Yael Log. Bom, durante o Primal Craft todo, eu procurei Yael Log e a gente não achava. Mas, pra nossa sorte, quando eu parei de procurar, na nossa nova casa temos. Então, vamos pegar. Bom, vamos na nossa frente de Ratat aqui, né? Pra gente poder cortar a madeira. E, por sinal, ela tá atendendo pro brejo, hein? Tá, estamos usando ela na hora certa. E vamos pegar umas frutinhas daquela árvore que eu tava querendo pegar, só que até agora eu não peguei. Vamos provar. Que fruta é essa aqui? Ah, é limão. Por falar em limão, tem os camalhão aqui, que é bem legal, né? Eles mudam de cor de cor do bloco. Eles vão ficar mais amarelos se eu jogar pra cá, eu acho. Ou não, sei lá. Enfim, temos aqui uma árvore de Yael. Vamos quebrar ela aqui, né? Pra fazer os gravetos. Olha que dropou aqui, ó. Dropou Yael. A real plant on grass or dirt. Que isso? Se eu cortar, vira uma semente de Yael. Se eu esquentar, vira uma fertilizante. E dá pra fazer uma espada. Vou comer. Quando a gente estiver com fome, eu como. Vamos plantar uma perto de casa, só pra fazer o que é. Aqui, ó. Vamos plantar... Vamos plantar essas duas aqui. Não, vamos plantar mais uma, velho. Vamos plantar três. Vamos plantar outra aqui. Daí essa última aqui, a gente come quando estiver com fome. Pra ver o que acontece, né? Ah, já estamos com fome. Vamos comer. Yael, poison, fraqueza... Eita. Calma lá, né? Eu não vou morrer, né? Morri, não. Tudo certo. Se eu tiver com a cara estranha, a gente vai conseguir pegar a encormenda que chegou aqui do correio. Enfim. Ó, temos nossa Yael log, né? E agora, nós temos que fazer esse Yael Steve. Então, como que eu faço isso? Ah, tá, tá, tá. Ele split Yael log. Ah, isso aqui eu sei fazer, ó. É bem fácil. Nós vem aqui na nossa área de trabalho. Põe aqui, ó. Ó, a nossa madeira de Yael. Ó, vocês vão ver como eu tô treinado, gente. Vocês vão ver como eu tô treinado. Vocês vão falar assim... Nossa, LG, é possível mesmo que tenha alguma pessoa primitiva tão treinada assim? Você não tá aí, não. Ah, agora foi. Foi, 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 ó. Mano, ela saiu do meu lado por um segundo. Por isso que não dá pra deixar ela livre, gente. Vocês estão entendendo o problema? Tá, reabri o mapa. Ô, 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 ô. Ali, ali, ali. Mano, olha quanto ela já andou. Gente, a pantufa é um perigo, mano. É um perigo. Ela tava do lado da cobra ali, vocês viram? Põe a morrer. A gente vem aqui, né? Corta aqui. E corta aqui. Temos 10. De acordo com o jogo, a gente pegava... Pera aí, será que é esse daqui? Ah, ok. Eu pego a Yael Split Log e faço dois Yael Staves. Pego eles, coloco um aqui, outro... Ó, que da hora. Gente, olha isso daqui, tamanhão. Nosso arco vai ser gigante, né? Eu pego a Flintwork Blade e clico a... Caraca, o tamanho do bicho! Olha o tamanho do nosso... Tá, agora a gente pega o nosso arco. E coloca um Animal Fat. Eu tenho algum Animal Fat? Tem que ver. O que seria um Animal Fat, tá ligado? Eu não sei o que é um Animal Fat. Pra conseguir eles, é isca de pesca. Mas como consegue, eu não sei. Eu achava que esse daqui era, mas não é? Aqui, nós tem, nós tem, nós tem. Pega um Animal Fat, bota aqui. Bota nosso arco aqui e vai dar um Strong Long Ball. E agora pega três Silk Cordage, que é três linhas ou três White Fleece e faz as linhas. Tá bom. Aqui, ó. Tem cinco linhas aqui. Tem um White Fleece aqui. Tem uma lã aqui. É, significa que nós vai ter que descer naquela mina e pegar um pouco de linha. Pantufa, agora você tem que ficar aqui. Fica aí, pantufa. Tamo junto. Deixa eu botar armadura, porque agora eu sou uma pessoa meticulosa. Ih, queria ser uma árvore aqui, ó, que dora. Uma 2x2 ainda. Eu vou deixar aqui. Como eu sou uma pessoa meticulosa, uma pessoa precavida, eu vou dar armadura, gente. É, peraí, é quantos mesmo? Tá, a gente tem cinco linhas, nós temos que chegar a nove. Eu acho que não é tão difícil. Ó, aqui tem uma. Beleza. Cadê minha picareta? Tá, tampou uma lava. Era uma. Tá, seis. Sete. Oito. Nove. E agora a gente volta pra casa. O único problema é que eu tenho muito medo. Aqui tem luz, será que era aqui? Ah, é aqui, graças a Deus. Estou com cegueira, não? Gente, é difícil andar nas cavernas. Eu não gosto. E tipo, no Minecraft normal, eu sou de boa. Eu não tenho medo. É que o problema é que aqui fica tudo escuro. Dá uns efeitos no boneco, faz uns barulhos. Daí não dá, não. Eu acho que tipo, se nem desce aqueles barulhos, já fica um pouco mais fácil, sabe? E vamos arrumar nossas tochas aqui, né? E agora a gente tem nove White Fleece. Isso é bom, nós fazemos aqui, ó. Três, o que cordejo. Long Ball. Tá bom, será que ele funciona nas nossas frases que a gente já tem? Ó, ó. Nossa, é rápido, né? Tá, vamos tentar usar em algum mob. Ó, ó, tem uns nativos ali, tem uns nativos ali. Vamos testar uns nativos. Tem. Sai. Eu não sei, tipo, sete de dano é um número bom, mas será que é um número perfeito? Vamos tentar mais uma vez aqui, ó. Puxar a força máxima. Tem. Dez. Tá dando mais que dez, acho. Eu acho que tá dando dez certinho. Eu acho que dependendo do mob, ele pode dar mais. Aqui, ó. Eu tô acertando todos, uma só. Vamos atrás de outro mob pra testar? Vamos nesse tigre aqui, ele parece forte. Deu quinze. É, eu acho que ele dá um dano legal. O outro dava sete olilás, que pode dar quinze, quem sabe até mais? Eu, em real, acho que varia de mob pra mob, hein, Bruno? Ô, meu Deus. E tá aqui o poder sem querer? Eu tiro essa máscara que ela não é segura, não. Enfim, eu acredito que a gente está mais do que devidamente equipado e a gente tá pronto pra essa batalha. Bom, eu tava pensando em levar uma máscara de nativo pra essa batalha. Tem a máscara que dá força? Tem, mas eu acho que ela não vai ser tão útil. Eu tô pensando em levar a máscara of mystery, que em algum caso extremo, ela dá resistência pra gente. Então, acho que eu ia ser bem útil. Enfim, de mais é isso, eu acho que a gente não precisa levar mais nada. Então, vamos chamar o meu inventário aqui pra batalha mesmo. Pra batalha, eu vou precisar desse daqui aqui, desse daqui aqui, desse daqui aqui. Armadura completa. Acho que água seria uma boa também, né? Tá, agora eu acho que o meu inventário tá perfeito. Deixa eu explicar pra vocês. Tenho minha armadura completa pra me proteger. Se eu precisar, eu consigo equipar o poder do sol só clicando com o direito aqui. Ou a máscara tem resistência. Ótimo. Se eu precisar também, eu tenho água aqui. Tenho uma lança que quando eu atacar ela, ela vai puxar outra. Tenho o meu arco forte e tenho o meu espadão. Eu acho que tá tudo certo. Eu vou levar uma pá também pra poder cavar um buraco, pra botar um moletom. Eu quero levar ele comigo pra poder andar até lá. Porque, tipo, eu acho que o Bioma de Neve deve ser longe, já que a gente não viu nenhum até agora. Só que eu também não quero largar ele a solta e perder ele, né? Não é um bichinho estranho que eu não sei o nome. Enfim. Pantufa. Vou pra batalha. Falou. Vou pra batalha, Jubinha. Tchau. Gente, pra que eu vou sem celular dele de verdade. Moletom. Vamos. Só vou esperar passar esses 10 segundos aqui do Sun Blessing pra não ter perigo de eu clicar no moletom. E mesmo que eu subi nele, eu ia tacar um raio do céu e matar ele. Ou Jubinha, ou sei lá. Pronto. Passou. Bora, gente. Agora é um caminho sem volta. Última batalha do Primal Craft. Caraca, eu ainda lembro da primeira vez que a gente conseguiu quebrar uma madeira. Bom, a lua já tá começando a sair da tela. Significa que tá começando a ficar de dia, ó. Já tá até mudando a cor pra esse lado. Tá, isso é bom. Bom, vamos pegar essa árvore aqui, então. Essa raiz aqui demora bem mais, então eu acho que eu vou deixar ela por enquanto. Também lembro da vez que a gente achou um tubarão, ficou com medo. Caraca, gente. Olha, tem um tubarão aqui, ó. Nossa, tomara que ele não tente tacar a gente aqui. Nossa, e ali tem umas frutas. Eu queria aquelas frutas. Será que dá pra andar rapidão sem o tubarão pegar a gente? Gente, eu vou tentar. Calma. Não, 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 não. O dia que a gente fez a nossa primeira casa e morreu pra fazer a nossa primeira casa. Vila dos nativos atacou a gente do nada. Eu preciso de alguma coisa pra poder comer e recuperar minha vida urgente. Olha ali, ó, pegando fogo. Primeiro vez que a gente teve água potável. É só a gente vir aqui com o nosso carbom vegetal e esquentar as nossas garrafas d'água. E com isso a gente vai ter água potável. Ó, uma já foi. Agora tá esquentando a outra. Opa, opa, calma. Muito calor, muito calor. Lembro também o dia que a gente conheceu a Pantufa, conheceu Jubinha. Caraca, foi muito legal. Ué, pegamos um coelho? Pantufa vai ser o nome. A gente pegou um coelho. Legal. Pantufa. Beleza, beleza. Temos um leão. Ah, eu não sei que eu não me pôr nele. Calma, calma. Ó, nós tem a Pantufa que é o nosso coelho, né? Vai ser Jubinha ele, porque eu acho que ele vai ser um leão que vai ter uma juba da hora. Beleza, nasceu Jubinha. Como que eu faço pra saber se ele é menino ou menina? Ó o medalhão nele. O dia que a gente desceu na caverna e quase morreu. Por que tem tanta pedra aqui? Ó como vai ficando escuro do nada. É como se fosse o jogo tentando impedir a gente de ir, porque ele sabe que a gente não tem que ir lá, sabe? Tá, eu não sei explicar, só que isso é muito estranho. Não é à toa que eu tô até com cegueira 2 agora. Sem falar do dia que a gente finalmente derrotou o chefe dos nativos. Aquele dia foi um dos melhores de todos. Que isso? Meu Deus, que sorte que não acertou a gente aqui. Por favor, não me mata, por favor, não me mata. Tá, foi. Derrotamos, derrotamos. Tipo, eu sei que a gente fez muita coisa, mas passou tão rápido que eu literalmente tô aqui gravando esse último episódio e eu já tô com saudade de Primalcraft. Eu não sei pra vocês, mas pra mim foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu me diverti muito jogando aqui. E eu espero que esse momento seja eterno nas nossas vidas. Ah, tô me atacando, tô me atacando. Era esse o meu medo. Bom, tô começando a morrer de ser aqui, ainda bem que eu tenho água. Deixa eu só colocar ele aqui em segurança. Aí, Jubinha, bem-vindo em casa. Fica aí, amigo. O Jubinha já cresceu. Olha o tamanho do Jubinha, gente. Oh, o Jubinha tá gigante. Gente, olha que estranho. Tem um cavalo aqui que eu consegui botar a cela dele, mas, tipo, ele começa a andar pra trás, sabe? Tipo, e ele não deixa eu controlar. Consegui. Ah, vai ser moletom. Três. Ué? Pegamos um coelho? Pantufa vai ser o nome. A gente pegou um coelho. Legal. Pantufa. Enfim, a vida é feita de dois tipos de momentos. Momentos bons e momentos ruins. E eu sei que, às vezes, parece que esse aqui é o momento ruim, porque a série tá acabando. Mas, pra mim, é o momento bom. Porque significa que a gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria, da melhor forma possível. E hoje, eu posso dizer com muito orgulho, eu tava aqui no Primal Craft. Eu fiz ele do começo ao fim. Amo tudo o que eu fiz e tenho muito orgulho. E eu espero que vocês também. Enfim, eu queria passar um pouco mais do que eu tava pensando aqui nesses últimos minutos disso aqui de Primal Craft. Espero que vocês sejam gostando do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da série. E, bom, agora, a única coisa que falta é a gente ter a sorte de achar uma montanha nevada. Ó, achamos uma. Por sinal, foi bem engraçado, porque eu falei isso e a gente já na mesma hora, mas tá bom. Tá, achamos uma montanha de neve. Tamo aqui com o moletom. Seguinte, moletom, vou colocar aqui você num buraco só pra você não correr risco, tá bom, amigo? Ó, gente, coloquei aqui um pontinho no mapa chamado moletom terceiro. Aí, qualquer coisa, a gente consegue vir buscar ele. Agora, como tá ficando de noite, eu vou fazer o seguinte. Vou ficar aqui de boa até ficar de dia, já que eu não trouxe uma cama. Eu devia ter pegado a carroça pra isso, agora eu comprei pra pensar, né? Mas tá de boa. Vamos só esperar ficar de noite e, daí, quando ficar de dia, a gente parte pra achar algum monstro da neve e fazer a nossa batalha final. Então, bora esperar um pouquinho agora. Beleza, gente, tá de dia. Pega minha tochinha de volta, né? Já tô treinando aqui, ó, com a minha espada aqui, ó, gente, ó, aqui, ó. Mirando no cacto aqui, ó. Me movendo e mirando, me movendo e mirando. Moletom, não sei se você lembra, mas essa é literalmente a minha última vida. Se eu morrer durante a batalha, literalmente acabou, eu perdi. Mesmo que seja o último episódio, eu vou acabar perdendo, não tenho o que fazer. Então, meio que eu tenho que ir pra ganhar. Me desejem sorte. Você que tá vendo aí na estreia, eu preciso que agora vocês comecem a mandar as mãozinhas pra cima que nem a editora tá botando aí na tela. Pra mandar energia positiva. Então, eu quero muita energia positiva aí na tela. Bom, pelo que eu pesquisei do mod, em qualquer parte dessas montanhas de neve, ele pode tá. Então, é só a gente torcer pra que essa que seja uma montanha que esteja ele. Ó, tem uma zebra aqui, tá, gente? E por agora, eu ainda não tô vendo ele. E, ó, o que que eu li? A Tamaplanta. Parecemos um bichigante. Enfim, tem muita chance dele não ter nessa montanha aqui. A gente tem que ter sorte de achar ele, mas... É, se a gente não achar, fazer o quê? Paciência, a gente procura outra montanha. Ou não, ele tá ali. Bom, pelo jeito, ele tá dormindo. Será que ele ataca a gente só se a gente ataca ele? Eu vou tentar chegar perto dele. Seguinte, a partir desse momento, eu preciso que todo mundo mande as energias positivas. Tá gostando da série ou gostou em algum momento? Deixa o gostei no vídeo. E, bora pra batalha. Olha o barulho que ele faz. Não, não. Meu Deus. Eu não consigo me mexer. Meu Deus. Eu sobrevivi. Nem ferrando. Não. 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 Meu Deus, gente. O meu jogo tá até travando. Ele não leva dano pra nossas flechas. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vai, Tom. Morre. Tá, pra nossa sorte, ele ficou preso ali na água. A gente tem alguma chance. Vou tentar tirar a flecha de novo nele. A flecha não funciona nele. Eu acho que a gente conseguiu alguma chance de ganhar dele. Eu quero dar uma espadada nele. Não quero, não. Pode ficar de boa. Fique em paz. Fique em paz. Toma aqui. O que é melhor? Matamos? Meu Deus. Matamos. O que é isso aqui? Ice Crystal. Meu Deus. Caraca. Mano, eu juro. Eu juro. Eu juro. Eu tô tremendo de verdade. Cara, era literalmente a minha última vida. E ele dava muito dano. Qualquer coisa que ele fizesse, eu podia morrer. E eu ia perder pra sempre, mano. Eu não achei que ele era tão forte assim, entendeu? Moletão terceiro tá pra lá. Vamos lá. No final deu certo. Meu Deus. Nem acredito. Vamos pra casa inspirada e lá a gente conversa. Calma lá. Aí, Moletão. Valeu pela companhia. Chegamos. Ó a pantufa. Ó o meu item novo. Ó a Jubinha. Ó a Jubinha. Da hora, né? Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Que trabalheira que foi isso, mano. Sério, esse aqui me deixou muito mais tenso que o chefe dos nativos. Vou falar nisso. Eu quero congelar o nativo pra ver o que acontece. O Nativinho congelado. Ele descongelou. Vamos embora. Enfim. Caraca, mano. Nem parece que a gente conseguiu. Bom. E agora, ó. A gente tem a máscara do Baraco, que é o chefe do sol. E do Frostman, né? Que é o nome. É o Frostman? Pera aí. Aqui, ó. Frostman. Que é nada mais, nada menos que o monstro de gelo, mano. Então, ó. Conseguimos. Derrotamos dois monstros mais fortes aqui do Primalcraft. E a gente foi desde o começo. Foi de uma simples Flint Ratat. Da mais básica. Que não quebrava nada. Até chegar ao nível de a gente ter esse arco. Essa espada. Essa picareta aqui. Olha tudo que a gente fez. Olha essa casa. Olha a outra. Olha tudo que a gente construiu, mano. Cara, foi da hora demais. Enfim. É com muito orgulho que eu decreto o fim de Primalcraft, mano. Foi uma série incrível. Muito obrigado a todos. É... Eu não vou falar muito porque eu quero chorar de verdade aqui. De vergonha. Mas... Caraca, obrigado. De verdade. Enfim. Quero fazer mais séries no canal. Tenho planos legais. E eu espero que vocês tenham comigo pra me acompanhar. E espero que quem acompanha aqui tenha gostado. E sorrir em algum momento. Tamo junto. É nóis. Falou. E... Oba!